Tá, deixa eu comentar algumas coisas que eu acho que são importantes, porque eu tenho impressão, impressão minha, que o pessoal está jogando muita fé na vacinação como a bala de prata contra a pandemia. E, de fato, a vacinação em si tende a ajudar, mas ela não irá resolver a pandemia num ritmo muito rápido, nem tampouco pode diminuir a mesma necessidade de lockdowns. A gente está vendo países na Europa que têm feito vacinação e que continuam com o lockdown, até porque a vacina em si não tem como propósito, importante ser mencionado, na própria bula da vacina, está dito ali, nós não prevenimos que a pessoa se contamine com o Covid. A função da vacina é se a pessoa se contaminar, ela ter uma doença um pouco mais leve. Ou seja, eles recomendam que a pessoa vai ter que se vacinar, mas vai ter que continuar seguindo os mesmos cuidados de prevenção à doença, utilizando máscaras, lockdowns, essas coisas todas. Então, o ponto é, a vacinação em si, aparentemente, mesmo que ela inicie numa velocidade mais rápida aqui no Brasil, não deve arrefecer a situação da pandemia pelos próximos 3, 4, 5, 6 meses. Pelo menos, do ponto de vista científico, seria muito improvável. Talvez, o que vai acontecer, e a gente está vendo isso acontecendo já, a ONS já determinou que haja uma redução do número de ciclos no PCR, ou seja, se fazer com 40 ciclos, eles querem reduzir para 30 ciclos de estudos de PCR. E isso, sim, vai diminuir a quantidade de diagnósticos de Covid, porque com 30 ciclos, tu diagnostica bem menos do que com 40 ciclos. E daí, talvez, milagrosamente, comece a cair os casos de Covid, não por causa da vacinação, mas porque está fazendo um teste muito menos sensível e muito menos específico. Mas o ponto que eu queria deixar para os amigos é o seguinte, se a situação do Covid não melhorar, nós temos que ter essa interpretação, esse cenário na nossa mente, e nós formos obrigados a manter esse lockdown no nível atual, coisa que, na minha opinião, seria um grande equívoco do ponto de vista econômico, até mesmo do ponto de vista de condição da situação, o teto fiscal vai para o saco. Não tem como ser mantido. Nós vamos ter que aumentar e partir para essas medidas populistas que o Sérgio tanto mencionou. E nessa situação, quem vai pagar essa conta? A única maneira de pagar a conta realmente é com a inflação, que já está a níveis bastante ruins para a população mais pobre. E cada vez pior. Qual seria a saída disso tudo? Essa aqui é a pergunta que fica e que não quer calar, especialmente para nós que temos que nos investir. Eu, particularmente falando, estou tentando me defender realmente com um pouco de ouro, um pouco em moeda não dolarizada, porque eu também estou vendo o dólar sendo expandido lá no exterior. Eu estou tentando ir um pouco para criptos. E eu estou também entrando um pouquinho com IPCA, IPCA mais alguma coisa, um tesouro direto IPCA, e tentando proteger dessa maneira. E, na parte da Bolsa, estou trabalhando com stops bem curtos, porque se o mercado der uma escorregada, pode dar uma escorregada violenta e aí realmente tem uma perda maior. Vocês veem alguma outra coisa de proteção que eu não estou vendo nesse momento, meus amigos? Então, antes de entrar na questão da proteção, deixa eu trazer um dado de Israel. Israel é o país do mundo mais avançado na vacinação. Acabou de ser o dado que o índice de hospitalização em Israel caiu 60%. Então, a vacinação em massa funciona muito bem, mas tem que ser isso, tem que ser rápido, tem que ser em massa. Então, à medida que você diminui muito o risco de hospitalização, De hospitalização, sim, de casos mais graves. Naturalmente, você consegue flexibilizar as medidas de distanciamento social. O país nunca chegou a ter um lockdown de fato. Quando você olha os índices de isolamento, abaixo de 40%. São as festas com 3 mil pessoas, várias lotadas. Então, o negacionismo que acontece no Brasil acentua isso. Porque não vamos pensar em extremos. O lockdown é um extremo, ele é ruim. Porque, como você disse, você mata a economia, gera desemprego, etc. Isso não significa que tem que virar festa, né? Você tem que ter ambientes, né? Assim, é tão necessário se aglomerar em 500 com bar para tomar cerveja, né? Uma coisa é sujeito para trabalhar, colocar máscara. O ideal é que houvesse até um isolamento maior no transporte público, que não acontece. Na Alemanha, agora vai ser obrigatório usar máscara N95. No Brasil, só usa máscara no queixo quando usa. Esse é o ponto. Então, antes de não pensar em extremos, né? Então, primeiro, assim, o que não é necessário deveria ter uma ação mais forte das autoridades, tá? E, infelizmente, vem o plano de educação da população, mas também exemplo ruim, às vezes, que vem até de alguns governantes, tá? Que é importante que haja isolamento em coisas não essenciais. Isso já ajudaria, tá? E o que aconteceu foi que todo mundo se aglomerou nas festas de final de ano, né? E não foi à toa que houve essa segunda onda. A gente está apagando agora. Esse é o reflexo disso, né? Então, assim, é importante que a vacinação ande o mais cedo possível, que seja em massa, né? E quanto maior for o percentual do parcela vacinada, mais rapidamente a gente consegue reduzir o índice de contaminação da pandemia, né? E ela deixa de ser uma coisa tão importante quanto é hoje. Com ação e proteção, tem uma clássica, né? Assim, primeiro, mas é um pouco caixa, né? Então, para quem se alavancou bastante, ficou com, assim, foi acrutado, né? Ter um pouco de caixa, apesar do CDI baixo, isso ajuda, né? Porque no momento, às vezes, de realização de bolsa, se você é tendo caixa, você pode aproveitar momentos mais agudos do mercado, né? Para aproveitar preços que você acredita distorcidos, né? No lado do bolsa, como o Fernando mencionou, né? É bom ter alguma coisa no exterior, são fáceis de você hoje comprar BDRs, né? Então, se você pode... Ou você olhando o mercado americano, né? É um mercado que, assim, você estaria protegido dessas questões locais aqui. E se, por acaso, aqui o real depreciar, você ainda ganha, né? Porque você está tendo um ativo dolarizado. E eu gosto também muito das NTNBs de 2026, essas de mais de curto prazo, né? Porque pagam a inflação, mas um juro real de 2,8%. Ou seja, o juro real hoje, que paga o NTNBs, já é bem acima do CDI. Se eu posso transformar as agressivas na pergunta monetária, é porque a inflação também superdeu para cima. Então, você tem uma proteção ilícita, que é a falta de ser corrigido pelo IPCA. A inflação ilícita subiu um pouco nos últimos meses, está para cima de 4%. Mas não vejo que tem muito espaço para essa inflação ilícita despecar. Então, me parece ser também uma boa medida de proteção. E talvez uma maneira um pouquinho mais, assim, em vez de colocar todo o caixa no CDI, Arnaldo, deixa eu colocar um pouco em entrevista em 2026. Tem um risco maior, porque se o juro real subir, você pode ter alguma perda de capital. Mas não é tão grande, né? Porque é um papel que não é de longo prazo. E o carrego é muito bom, porque ele está te pagando o juro real mais a inflação do ano. É um carrego muito acima do CDI. Música 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 Música